Olá pessoal, boa tarde. Eu sou André Moraes, professor de Viola Caipira, das Oficinas Culturais 2020 de Franco da Rocha. Bom, nessa aula a gente vai trabalhar as escalas duetadas com a técnica de pinçado, ou seja, a gente vai usar o polegar indicador ou polegar e médio. A gente pode alternar essas mecânicas da mão direita até para ter outras possibilidades de toques. Nas aulas anteriores eu falei das escalas duetadas do primeiro e segundo par, do segundo e terceiro, do terceiro e do quarto, e do quarto e do quinto, utilizando o polegar. Mas nada impede de vocês fazerem a escala duetada utilizando outros dedos da mão direita, como outras combinações, como indicador e médio, médio e anelar, ou indicador e anelar. Então, são possibilidades de toques que vocês podem experimentar utilizando nos exercícios das escalas. As escalas duetadas são grandes exercícios de técnicas de desenvolvimento pedagógico para que vocês consigam tocar introduções, melodias, tanto da música caipira quanto da música popular brasileira. Vale lembrar aqui também que vocês podem, depois de aprendido e memorizado as escalas, vocês podem saltar de um grau para o outro. As vezes você está na décima primeira e segunda casa, já vai para a segunda e a quarta, isso independe dos pares. Então, é um exercício de salto também super importante. E, de repente, dentro desse estudo de escalas, você consegue desenvolver melodias. As escalas duetadas são grandes exercícios para que vocês consigam se desenvolver, tanto tecnicamente, como a forma criativa também. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês as escalas duetadas com essa técnica de pinçado. Lembrando que pode ser com polegar indicador ou polegar em médio. É legal vocês também pensarem nessas combinações e alternar elas também. Então, a gente vai seguir agora com essas escalas duetadas com a técnica de pinçado. Então, vamos lá. Primeiro e terceiro par. Então, a gente vai fazer a escala descendo aqui, ascendente e descendente. Tá bom? Então, a técnica de pinçado, polegar e médio. Vai ficar assim, ó. Então, vocês podem fazer também da seguinte forma essa escala, né? Por exemplo, usando... Aqui eu utilizei o dedo 1, 2 e o 3 da mão esquerda. O que vocês podem fazer? Vocês podem alternar, que a ideia é essa. Você vai alternando, por exemplo, o 1 e 3. Quando eu chego aqui na quarta casa, na quinta casa, aliás, desculpa. Quando eu chego aqui na quinta casa, eu troco o dedo 1 pelo 2. Repare que fica assim, ó. E aí eu sigo na casa sete do mesmo jeito. Depois eu volto na posição inicial. Então, você pode fazer assim, ó. Você pode ir memorizando, né? Formas de se fazer. Então, no primeiro e na segunda casa. É essa forma. Na terceira e na quarta. É essa forma. Na oitava e na nona. Na décima e décima primeira. A mesma forma. Na quinta casa. Na sétima e na décima segunda. É a mesma forma também. Um em cima do outro, né? Usando 2 e 3. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade de vocês fazerem essa escala é assim, ó. Você vai saltando, né? Né? Com a intenção de brincar mesmo com a escala. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Né? Isso é um exemplo aqui, né? De se fazer. Pra você utilizar os quatro dedos da mão esquerda. O legal é você fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? E a mão esquerda, ela não fica fora de formato, né? Então, a mão, ela fica bem posicionada, né? E assim, facilita na hora de você fazer, por exemplo, uma introdução. Um exemplo de introdução aqui nessa música seria a saudade da minha terra, por exemplo, né? Então, a gente tá utilizando aqui dentro dessa introdução a escala do etado em sextas, né? Que é o que a gente tá trabalhando aqui com a técnica do pinçado. Então, essa é uma possibilidade. A outra escala que segue, também com esse mesmo padrão, é a escala do segundo e do quarto par. Utilizando também a técnica do pinçado. Fica assim, ó. A gente usou um pedacinho dela aqui, ó, né? Na saudade da minha terra, né? No começo, ó. Na primeira frase. Tá vendo? Então, a gente pode usar também aqui, né? Então, a gente pode saltar, brincar com cromatismo, né? Que é uma técnica muito bem utilizada na viola, nas introduções, floreios, né? Então, ó. Pode fazer arpejado, né? O polegar em médio, o polegar em indicador. Aqui eu tô usando o dedo 1 e o dedo 4, né? Então, essa é a escala do segundo e do quarto par. Então, a gente pode usar essa escala também. Outra escala que a gente vai falar aqui é a do terceiro e a do quinto par, com a mesma técnica do pinçado. Que aí ficaria assim, né? Então, repare que essas três escalas que eu tô mostrando pra vocês, ela tem essa técnica do pinçado e... E você pode brincar com elas, né? Troca de dedo, ó. Aqui eu tô fazendo uma forma arpejada, que é um outro estudo também, né? Mas vocês podem alternar entre tocar em bloco, né? Que é tocar simultaneamente os dois pares. Ou tocar arpejado, que é... Pode ser do quinto pro terceiro, ou pode ser terceiro e quinto, né, ó. Então, são maneiras que você pode criar de toques, de possibilidades de toques, que vai te ajudar nos desenvolvimentos aí, melódicos, técnicos, que quando você se deparar dentro do repertório que você estiver tocando, e em algum momento você vai se deparar com essas técnicas e vai falar Poxa, eu estudei isso nas escalas, olha que bacana. Então, esses exercícios de escalas são muito importantes pra que vocês consigam desenvolver as técnicas necessárias pra poder tocar o instrumento. Bom, pessoal, então, essa é a aula de número 4. Espero que vocês aproveitem bastante, dando aqui continuidade às escalas doitadas. Então, bons estudos pra vocês e até a próxima aula.